Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu te ensino uma sobremesa maravilhosa com banana caramelizada com creme delicioso e uma espuminha gelada de leite em pó que faz total diferença. Pega aqui no início do vídeo e já deixa o seu gostei, me ajuda demais a manter o canal crescendo. E bora deixar de conversa, partiu te ensinar a sobremesa de hoje. Combinado? Bora lá! Vou começar aqui preparando esse creme delicioso de gemas com um toquezinho de leite em ninho. Ó, primeira coisa, leite condensado. Como tem o leite em pó e o amido de milho, nós vamos dissolver no leite condensado pra facilitar, tá bom? Fica bem mais fácil. Deixa eu raspar direitinho, ó, pra vir tudo. Aí eu entro aqui com três colheres de sopa de amido de milho, dá uma batidinha, ó, pra cair tudo. E três colheres de sopa de leite em pó. Aí é o que eu falei pra vocês, ó, primeira coisa, com o fogo desligado ainda, nós vamos dissolver esses dois ingredientes secos em pó. E aí só depois que nós vamos usar continuidade, porque aí não empelota, entendeu? Dissolver leite em pó no leite dá muito trabalho. Olha que coisa linda que fica. Fica bem homogêneo, tá vendo, pessoal? Não empelota mesmo. Agora eu entro com as gemas. São três gemas. Aí vocês guardem as claras que nós vamos usar também pra fazer a espuminha de leite em pó depois. Coloquei as três gemas aqui, peneiradas, tá bom? Que é pra retirar aquela película. Aí eu vou mexer ainda com essa colher. E depois eu troco pelo fuê, que nós vamos entrar com o leite, com o creme de leite, tá bom? Dá uma mexidinha aqui até homogenizar, ó. Tudo com o foguinho desligado ainda. Aqui homogenizou. Vou agora retirar essa colher. E nós vamos entrar com o fuê. Uma caixa de leite, de creme de leite. Ia falar leite condensado, ó. Aí eu vou pegar aqui o fuê e vou mexer esse creme de leite aqui. Eu quero tudo bem lisinho. Por isso que eu tô mexendo tudo, certo? Mas você pode colocar o creme de leite no final também. Não tem problema. É porque eu sempre faço assim. E agora eu entro com o leite integral, que são 600 ml. Esse creme fica uma maravilha. Se você quiser colocar uma essência de baunilha também, pode colocar, tá bom? Fogo aqui no médio. Vamos mexer e cozinhar. Assim que chegar no ponto, eu volto e mostro pra vocês. Como tem amido de milho, tem que cozinhar muito bem, viu? Mexe, mexe, mexe. Porque é um creme meio que branco, né? Clarinho. Pra não queimar. Chegou nesse ponto aqui que eu estou te mostrando no vídeo. Que tá borbulhando de forma mais densa. Gente, fica um creme cremosíssimo, brilhante, maravilhoso. Nesse ponto aqui, você ainda mantém no fogo, fogo médio, por aproximadamente uns 3 minutinhos. Porque como a gente utilizou o amido de milho, nós precisamos ter certeza que ficou bem cozido. Se você colocar um creme com amido de milho e não cozinhar bem, ele fica com aquele sabor residual de papa. Então aqui eu vou manter mais uns 3 minutinhos, de 2 a 3 minutinhos no fogo, mexendo sem parar. E após isso, eu vou deixar esse creme descansando até dar uma esfriada, ficar em temperatura ambiente. Não precisa levar esse creme pra geladeira, tá? Pode deixar ele fora da geladeira em temperatura ambiente mesmo. Agora eu vou te ensinar a fazer esse doce de banana, né? Essa banana caramelizada. Coloque então uma xícara de chá de açúcar. Esse açúcar é o cristal. Vou colocar aqui o fogo em médio, de médio para baixo, tá gente? Não tenha pressa. Conforme for derretendo, você vai dando uma mexidinha. E não se preocupe se empelotar. Já deixei as bananas cortadinhas pra facilitar o processo. E caso empelote o seu açúcar quando vocês mexerem, é só manter em fogo e ter paciência, porque tudo dissolve, tá gente? Tudo é açúcar. Não tenha ansiedade nem pressa. Mantenha em fogo baixo, de médio para baixo. Aqui então o caramelo já derreteu. Eu coloco agora a água aos poucos até dar o ponto. Cuidado com esse vapor que sai da água quando você coloca dentro do açúcar derretido, pra que não queime a tua mão, não queime o teu rosto, tá certo? Então tenham bastante atenção. Aí como eu falei pra vocês, coloque a água, vá mexendo, até você finalizar toda a quantidade de água. É bastante calda porque nós vamos cozinhar as bananas aqui dentro, tá certo? Por isso que nós estamos fazendo essa calda mais fluida. Agora eu acrescento as bananas cortadas em rodelas. Não pode ser rodelas finas e nem rodelas grossas demais. É aproximadamente a espessura de um dedo, tá? Tô colocando com a mão pra não jogar as bananas de uma vez e espirrar e correr o risco de me queimar. Queimadura de caramelo, gente, é assim misericórdia. Coloquei tudo aqui. Agora eu vou aguardar cozinhar aproximadamente uns 15 minutinhos em fogo médio, tá? Mede para baixo. Não precisa colocar em fogo alto, não. E também não precisa estar mexendo sempre, tá certo? Você mexe de vez em quando. Não é um brigadeiro. Deixa essas bananas cozinharem bem. Olha como fica lindo, gente. Fica uma banana caramelizada deliciosa. A calda, ela dá uma encorpada. Se você quiser que a calda encorpe mais um pouco, é só cozinhar mais um pouquinho ainda. Mas desse jeito aqui ela fica sensacional. Porque na sobremesa ainda tem essa caldinha, sabe? Quando você coloca, fica muito bom. Se você quiser comer esse doce com uma bolinha de sorvete de creme, já fica sensacional demais, viu? Essa banana caramelizada, ela é um sucesso. Vou aguardar ela ficar também um pouquinho em temperatura ambiente pra gente dar continuidade com a montagem. Agora, pessoal, ó. Não está 100% frio, tá? Mas já deu mais uma amornadinha. Já vou começar a montagem. Aqui eu começo fazendo a camada só com creme. Se você quiser fazer versão pavê, pode intercalar com biscoito. Hoje é uma sobremesa cremosa. Então eu coloco o creme todo. Vou guardar só um pouquinho pra eu raspar, viu, gente? Tirar mais um pouco. Aí aqui eu venho, ó. Dou uma niveladinha. Precisa ficar bem retinho, não. Mas você dá uma igualhadinha, ó. Tá vendo? Aí é hora de adentrar. Com o nosso doce de banana, que ele já deu mais uma amornada, olha como ele fica mais consistente. Gente, que delícia. Que delícia. Se você quiser fazer com mais bananas, podem ficar à vontade, viu? Nossa. Aí eu vou ainda fazer a coberturinha. Que é a espuminha, né? Nós vamos fazer com as claras em banho-maria. Se você quiser finalizar com o chantilly, pode. Fiquem à vontade, viu? Vocês vão me perguntar, Gabriel, fica enjoativo? O creme, ele tá bem básico. Não tá nada enjoativo. O doce de banana, ele já é bem mais doce. Mas, gente, o que é que eu quero que vocês pensem aqui? Vocês não vão comer o refratário sozinho. Tá bom? Então desassocie isso. Vou agora pegar essa receita, ó. Levar pra geladeira. Na verdade, eu vou levar para o freezer. Pra terminar logo aqui de esfriar mais rápido. Que é o tempo que eu preparo a parte da espuminha. Ok? Bora lá. Vamos agora fazer a espuminha, que é deliciosa. Gente, uma maravilha. Eu gosto de fazer o merengue com as claras no banho-maria, né? Tá tipo uma pasteurizada nelas. Aqui eu tenho as três claras. Lembra? Usamos três gemas no creme. E aí as claras nós vamos fazer a finalização. E cinco colheres de açúcar. Colheres rasas. Aí aqui em banho-maria. Que é a panela, né? O recipiente. Em cima de uma panela com água. Nós vamos mexer até esse açúcar dissolver por completo. Não é pra tá batendo assim não, tá? Nós vamos só mexer mesmo até tudo dissolver. Aqui já dissolveu tudo, ó. Vou mostrar pra vocês. Perde aquela viscosidade, tá vendo? Fica mais fluido. E pra você saber bem certinho o ponto, você vai pegar, ó. Apontando os dois dedos. Vai fazer uma pinça. Aí vai fazer assim, ó. Passou os dedinhos no fundo. Não sentiu mais grãozinho de açúcar. Desliga o fogo porque tá pronto. Vou agora transferir pra batedeira. Pode ser naquele mix, tá? Que tem o fuê. Pode ser feito nele também. Ou se você aguenta bater na mão, também pode. Nós vamos transformar isso daqui naquele ponto de merengue. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Vem comigo. Aqui na batedeira eu coloco toda aquela misturinha, ó. Tudinho aqui dentro. E agora eu vou bater até ficar um creme branco levinho, ó. Pera aí. Deixa eu segurar com as duas mãos. Bora lá. Começa em velocidade baixa e vai aumentando, tá? Terminei aqui de bater, ó. Já vou mostrar pra vocês. Fiz o merengue, ó. Não precisa ser nem um ponto tão firme, ó. Mas tá vendo, ó. Que tá bem brilhante. Tá no ponto tipo médio, ó. Firminho, mas não firmão demais. Aí aqui eu não vou mais nem usar a batedeira. Eu vou colocar duas colheres de leite em pó. E duas colheres de creme de leite. Que é pra quebrar um pouco essa textura. Tipo de merengue mesmo, né? De clara batida. E formar uma espuma. Vou mostrar agora pra vocês, ó. Vou pegar aqui e vou mexer com a própria... Negocinho da batedeira. O próprio fuêzinho da batedeira. Aí se você quiser ligar a batedeira, também pode ligar. Porque é uma coisa tão rápida, ó. Tá vendo, ó. Que agora ele formou uma espuma, ó. Não tá mais fazendo picos, ó. Tá cremoso, ó. Não consigo mostrar pico pra você, ó. Que ele cai. Devido ao tá cremoso. Isso daqui é uma espuminha deliciosa. Vou pegar aqui na colherada, gente. Ó. Ó, é uma espuminha mesmo, ó. Bem cremoso. Tá vendo, ó. Novamente. Ó. Isso daqui pra finalizar, torta de limão, torta de banana, de abacaxi, de morango. Isso aqui é uma maravilha. Mas se você não quiser fazer, pode bater o chantilly e colocar o chantilly. Mas, gente, já aproveita as claras, viu? E fica uma maravilha. Não fica com gosto de ouro. Retirei a sobremesa, né? Já tá geladinha. Aí eu vou colocar a espuminha. Tomara que não fique tão claro aí pra vocês, né? Por conta da iluminação, da gravação. Mas, gente, ó. Coloca a espuminha. Espalha. Quem quiser finalizar com canela, finaliza. Eu vou deixar bem branquinho. Assim, ó. Bem bagunçadinho. Eu amo fazer sobremesas. Que, assim, é fácil, sabe? Eu não gosto de fazer aquelas cores difíceis. Que você precisa trocar quatro bicos. Usar dez técnicas diferentes. Não. Gosto de coisa fácil. De coisa, assim, que você vai conseguir fazer na casa de vocês. Que vocês vão acertar. Vocês não vão precisar comprar meio mundo de um tecilho. Gosto de coisa prática mesmo. É o meu estilo, viu? Vou levar agora pra geladeira. Gente, como já tá mais fria, eu vou deixar uma horinha, uma horinha e meia. E já volto pra gente poder provar. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Essa sobremesa é uma maravilha. E vocês já sabem, né? A sobremesa tudinho eu boto um pouquinho depois no congelado a parte que eu vou provar. Porque eu gosto de quase congelando. É uma maravilha. Meu Deus, é muito bom. Essa banana caramelizada, gente, é sensacional. Faz na sua casa quando vocês fizerem. Volta aqui e me conte o que vocês acharam, viu? Beijão, fiquem com Deus. Tchau!